Oi pessoal, tudo bem? E uma novidade aqui, o serviço de trem de São Paulo em relação ao trem intercidade. Nesse domingo, teremos uma nova etapa que vai ocorrer na linha 7 Rubi da CPTM, no qual o trecho vai servir como período de treinamento profissionais da nova constitucionária TIC Cidade, que vai ficar estimulada pelo trem intercidade, junto com a CPTM, para participar desse treinamento, para reconhecer a operação dos trechos, no qual o trecho será entregue para o trem intercidade a partir de novembro de 2025. Mesmo após essa entrega, você ainda vai ter participação de pessoas da CPTM nos primeiros 6 meses para preparar essa transição do serviço da CPTM para a constitucionária TIC, que é a TIC Trens que vai assumir, então, o serviço de trem intercidade. Esse trem intercidade vai contar com dois tipos de serviço, um ligando São Paulo a Campinas, no período que vai ter um tempo de viagem de 64 minutos, em uma velocidade média de 140 km por hora, e vai ter um serviço de trem intermunicipal que vai fazer ligação entre Jundiaí e Campinas, em um tempo de 33 minutos, com velocidade média de 44 km por hora. recentemente chegou a falar sobre a frota de trens que vão operar nesse trecho, com esse, então, vai ser mais um trecho que a CPTM deixará de operar em breve para se entregue à iniciativa privada. O governo de São Paulo vem discutindo nesses últimos períodos da possibilidade de acabar com a CPTM em todos os trechos metropolitanos de São Paulo. No caso da linha 7, então, vai ser entregue, então, para a concessionária TIC 3. Em breve pode ocorrer com as linhas 11 e 12. Eu só ainda não tenho informação de como ficará a situação da linha 10. A linha 8 e 9 já foi entregue à via mobilidade do grupo CCR. Então é isso. Uma das etapas importantes para o treinamento dos profissionais, até para reconhecer o trecho, para que possa oferecer segurança, conforto para um serviço de qualidade. Voltando um pouco à história de São Paulo, lembrando que lá atrás existia um serviço de trens ligando o interior de São Paulo, que não era um trem de intensidade, mas assim, não era um trem desse, não vai ser um serviço moderno, não é um serviço igual como tinha os períodos atrás. Isso passou a participação de outras empresas ferroviárias que já esteve presente em São Paulo, antes mesmo da CPTM. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um breve mais novidades em relação a treinos urbanos. Lugares Tretos está aqui no meu canal para quem goste desse tipo de tema. Compartilhe, se inscreva. Muito obrigado para quem assistiu até o final e até a próxima.